Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai ter a nossa segunda parte da aula sobre indeterminações de limites para cálculo 1. E a gente vai ver dois novos métodos da gente sair daquela indeterminação 0 dividido por 0, sabe? Então, na aula passada, a gente viu como sair dessa indeterminação, só que usando fatoriação algébrica ou produtos notáveis. Mas, como eu disse na aula passada, não sempre a gente vai conseguir usar esses métodos. Então, nessa aula, a gente vai ver dois outros métodos, que são divisão de polinômios e conjugado. Não precisa se assustar, não, tá bom? Porque é muito mais fácil do que parece. E depois que você pega a manha, você olha para o exercício e faz rapidinho. Então, antes de começar o vídeo, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! A primeira técnica que a gente vai ver nessa aula para sair de uma indeterminação 0 dividido por 0 é a divisão de polinômios. É muito viável a gente dividir polinômios quando a gente tem um limite que chega na indeterminação 0 dividido por 0 e que esse limite é dado pela divisão de dois polinômios, então, x³ menos 1 sobre x menos 1, por exemplo, onde o grau do polinômio de cima é maior que o grau do polinômio de baixo. Lembrando que o grau de um polinômio é o maior expoente que a gente tem ali. Então, por exemplo, aqui no x³ menos 1, o grau dele é 3, porque é o maior expoente que a gente tem. E, no caso de x menos 1, o grau dele é 1, porque o maior expoente que a gente tem no x é o do x elevado a 1. Então, aqui, como o grau do polinômio de cima é 3 e o de baixo é 1, a gente tem que 3 é maior que 1, e aí é viável a gente usar a divisão de polinômios. Então, repare aqui nesse limite. É o limite de x³ menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Se a gente substituir x pelo valor que ele está tendendo, fica 1³ menos 1 sobre 1 menos 1. E isso aqui vai dar zero dividido por zero. Bom, uma das alternativas para a gente sair dessa indeterminação seria a gente fatorar aqui em cima por produtos notáveis, né? Porque isso aqui é x³ menos 1³. E a diferença de dois números ao cubo, a gente sabe fatorar. A gente viu lá na aula de fatoração algébrica, né? Então, seria uma alternativa fazer a fatoração aqui. Mas, como o grau do numerador é maior que o grau do denominador, também é viável a gente fazer a divisão de polinômios. Fica a seu critério, tá bom, gente? Pode fatorar, pode fazer a divisão de polinômios. Mas, nesse caso aqui, a gente vai fazer a divisão para a gente ver certinho como que funciona. Então, a gente tem x³ menos 1 dividido por x menos 1. Você pode fazer por Briochoffini, mas aqui, no caso, vou fazer a divisão normal, tá bom? Então, a gente vai pegar o termo de maior grau aqui do lado esquerdo e dividir pelo termo de maior grau aqui do lado direito, do que está dentro da chavinha. Aí, vai ficar x³ dividido por x. Isso aqui é uma divisão de potências na mesma base. Então, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Aqui embaixo, x¹, né? Então, o resultado vai ser x³ menos 1, que é x². Esse x² a gente vai pôr aqui e vai multiplicar ele por cada termo que está dentro da chavinha. Então, x² vezes x, x² vezes x é x³. E o que a gente vai fazer com esse x³? Vai mandar aqui para o outro lado, subtraindo. E x² vezes menos 1 é menos x². Então, agora, a gente tem x³ menos 1 menos x³ menos x². Quando a gente faz essa diferença, a gente tem x³ menos x³ é zero. 0x², que não tem termo com x² aqui em cima, menos x², menos com menos é mais, então fica mais x². E menos 1 menos zero, já que não tem termo independente aqui embaixo, vai ficar o próprio menos 1. Então, o resto parcial dessa divisão é x² menos 1. E, gente, o grau do resto parcial aqui é 2, enquanto o grau aqui do que dá dentro da chave é 1. Como 2 é maior que 1, a gente vai continuar até o grau daqui ser menor que o grau do que dá dentro da chave, tá bom? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Fazer o maior grau daqui dividido pelo maior grau daqui. Então, fica x² dividido por x. Isso aqui vai dar o próprio x. Então, a gente coloca mais x aqui e faz o mesmo processo. x vezes x e x vezes menos 1. x vezes x, ó, subtrai aqui, né? x vezes x é x². E x vezes menos 1 é menos x. Aí, a gente subtrai. x² menos x² é 0. 0x menos menos x vai ficar menos menos x, que é mais x. E menos 1 menos 0, que aqui não tem nenhum termo independente, é o próprio menos 1. Então, esse aqui é o nosso novo resto parcial, x menos 1. Como o grau dele ainda não é menor que o grau daqui, o grau dos dois é 1, né? Tem que ser menor, não pode ser menor ou igual. Então, a gente vai continuar com o mesmo processo. Ó, pega o termo de maior grau daqui e divide pelo termo de maior grau daqui. Vai ficar x dividido por x, que é 1. Aí, a gente coloca mais 1 aqui embaixo da chavinha. E mesma coisa, 1 vezes x e 1 vezes menos 1. 1 vezes x é x. E 1 vezes menos 1 é menos 1. E agora, a gente subtrai. x menos x é 0. Menos 1 menos menos 1, ó, menos 1 menos menos 1. Isso aqui é menos 1 mais 1, que é 0. Então, 0 mais 0, que é 0. Então, agora, a gente chegou no resto 0. E isso quer dizer que x ao cubo menos 1 realmente é divisível por x menos 1. O que era de se esperar, né? Já que o x igual a 1 é uma raiz aqui de cima. E agora, o que a gente faz com isso? O que a gente fez foi essa divisão aqui, né? x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Então, a gente consegue escrever esse quociente de polinômios dessa forma aqui. x ao quadrado mais x mais 1. Porque esse é o resultado da nossa divisão. Então, a gente pode reescrever esse limite assim, ó. O limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x mais 1. Que é a mesma coisa que x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Aí, agora, substituindo x pelo valor que ele está tendendo, a gente vai ter 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que é igual a 3. Então, o limite de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 3. E a gente resolveu isso aqui fazendo a divisão de polinômios. Então, você reparou que, além de a gente conseguir fatorar esse limite, a gente também consegue resolver ele usando divisão de polinômio. Mas, ó, se a gente fatorasse, ia dar exatamente a mesma coisa, tá bom, gente? Porque ia dar o mesmo resultado, o mesmo quociente que deu na nossa divisão. E a gente ia cortar o x menos 1 de cima com o de baixo. Tenta fazer aí, tá bom? Então, se você preferir usar a divisão de polinômios nesse caso, você pode usar. Mas, se você preferir fazer a fatoração, você também pode, tá bom? A segunda técnica que a gente vai ver aqui nessa aula é a técnica do conjugado. A gente usa muito isso de conjugado quando a gente tem raízes em uma indeterminação zero dividido por zero. Na última aula, no último exercício que a gente fez lá, a gente viu uma indeterminação zero dividido por zero que a gente tinha uma raiz. Naquele caso, a gente fez fatoração porque tinha como fazer e era viável naquele caso. Mas, dependendo da fração que a gente tiver, dependendo do quociente que a gente tiver ali, nem sempre a gente vai conseguir fatorar, tá bom? Então, nesses casos, a gente vai usar o conjugado. Vindo nome assim, parece que é super difícil, mas te garanto que é mais fácil do que parece. É o seguinte, a gente tem aqui o limite quando x tende a 9 da raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Quando a gente tiver uma raiz quadrada, já deve se imaginar que vai ter um conjugado ali, tá bom? Mas vamos ver se isso aqui realmente é uma indeterminação. Se a gente substituir x pelo valor que ele está tendendo, vai ficar a raiz de 9 menos 3 dividido por 9 menos 9. Então, realmente, a gente cai na indeterminação zero dividido por zero. O que a gente vai fazer aqui exatamente, gente? A ideia é a mesma que a gente tem visto até agora, que como a gente substituiu 9 em cima e 9 embaixo e zerou tanto em cima quanto embaixo, quer dizer que o 9 é uma raiz do numerador e do denominador, não é? Então, a nossa intenção é fazer aparecer o x menos 9 em cima e embaixo. Embaixo, a gente já tem, mas em cima, a gente tem raiz de x menos 3. Na aula anterior, a gente costumava fatorar para ir chegar no x menos 9, mas não tem como a gente fatorar a raiz de x menos 3 com alguma daquelas técnicas que a gente viu para chegar no x menos 9. Então, o que a gente vai fazer aqui é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado da raiz de x menos 3. Meu Deus, o que é conjugado? Gente, conjugado nada mais é do que o seguinte. Você tem raiz de x menos 3, né? O conjugado da raiz de x menos 3 é raiz de x mais 3. Você simplesmente vai trocar esse sinal aqui. Se fosse raiz de x mais 3 aqui em cima, você ia multiplicar por raiz de x menos 3. Mas como é raiz de x menos 3, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de x mais 3, entendeu? Aí você fala, nossa, mas se multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, a gente não está mudando a nossa fração? A gente está saindo do limite que a gente tinha? Não, gente, a gente não está mudando nada, porque olha o seguinte. A gente multiplica aqui por raiz de x mais 3, né? E multiplica embaixo por raiz de x mais 3. Isso é a mesma coisa que multiplicar a nossa fração inteira por raiz de x mais 3 sobre raiz de x mais 3. E raiz de x mais 3 sobre raiz de x mais 3 é igual a 1, não é? Então, a gente está multiplicando o nosso quociente por 1. A gente não está mudando nada, porque uma coisa multiplicada por 1 é a mesma coisa, né? Então, multiplicar por raiz de x mais 3 em cima e embaixo não está mudando o nosso quociente. A gente tem o mesmo limite ainda, tá bom? Tá, mas aí você deve estar se perguntando, que diferença faz multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 3? Vai ajudar a gente na nossa indeterminação? Vai, porque olha só. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a 9. Em cima, a gente tem raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3. Isso aqui a gente lembra de um produto notável, não é? Lembra que quando a gente tem x mais y vezes x menos y, isso aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado? Aqui a gente tem a soma vezes a subtração dos dois. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, gente. A gente tem a soma dos dois vezes a subtração dos dois. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, então raiz de x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, então menos 3 ao quadrado. embaixo a gente tem x menos 9 vezes raiz de x mais 3. Aí você fala, eu posso fazer chuveirinho aqui, distribuir? Nesse caso, não vai precisar, você vai ver por quê. Então, vai ser o limite quando x tende a 9. Raiz de x ao quadrado é o próprio x. 3 ao quadrado é 9, então em cima a gente tem x menos 9. E embaixo a gente tem x menos 9 vezes raiz de x mais 3. Gente, então é o seguinte, quando a gente multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado, em cima a gente conseguiu chegar no termo que a gente precisava, que é o x menos 9, não é? Por isso que eu falei para a gente não multiplicar aqui, não fazer o chuveirinho nesse denominador. Porque agora a gente tem x menos 9 em cima e x menos 9 embaixo. E é só cortar, né? A gente está cortando aquilo que fazia a gente chegar na indeterminação. Então, o que rolou aqui, gente? Ao invés de a gente fatorar o numerador ou o denominador, como a gente viu lá na aula anterior, a gente multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado do numerador, que é onde a gente tinha uma raiz quadrada, para aí a gente conseguir chegar no termo que a gente queria, que é o x menos 9. Lembrando que a gente vai usar muito isso quando a gente tiver raízes em uma indeterminação zero dividido por zero. Então, esse limite vai ficar assim, o limite quando o x tende a 9. O x menos 9 de cima sumiu, então fica 1. O x menos 9 de baixo também sumiu, então só sobrou raiz de x mais 3. Substituindo o x pelo valor que ele está tendendo, a gente tem 1 sobre raiz de 9 mais 3. Então, 1 sobre 3 mais 3. E, por fim, 1 sexto. Então, a gente resolveu o nosso primeiro exercício aqui usando o conjugado, gente. E ele deu 1 sexto. Esse limite deu 1 sexto e a gente descobriu isso multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado. Lembrando, se a gente tiver x mais y, o conjugado é x menos y. Se a gente tiver x menos y, o conjugado é x mais y. Então, gente, o que a gente está fazendo nesse método do conjugado nada mais é do que manipular nossa fração, nosso quociente, multiplicando em cima e embaixo pela mesma expressão. E essa expressão, no caso, é o conjugado de onde a gente tem uma raiz. Normalmente, vai ser desse jeito, tá bom? Então, o que a gente está fazendo é essa manipulação para aí, quando a gente multiplica pelo conjugado, a gente acaba caindo naquele produto notável do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E isso acaba simplificando total a nossa vida e fazendo a gente conseguir resolver o limite. Então, não esquece, se tiver soma ou subtração de raízes, a primeira coisa que você vai pensar é se tem como resolver aquilo pelo conjugado, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui, é do livro do Stuart, tá bom? É o seguinte, a gente tem o limite da raiz de 1 mais t menos raiz de 1 menos t sobre t, quando t tende a zero. Se a gente substituir o t pelo valor que ele está tendendo, vai ficar assim, raiz de 1 mais zero menos raiz de 1 menos zero sobre zero. Isso aqui vai dar zero dividido por zero. Então, a gente chegou em uma indeterminação zero dividido por zero. Como é que a gente vai sair disso aqui? Ó, gente, aqui no numerador, a gente tem uma subtração de duas raízes. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar nesse caso, como a gente chegou em uma indeterminação zero dividido por zero e a gente tem a subtração de raízes, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, a gente tem raiz de 1 mais t menos raiz de 1 menos t. Qual é o conjugado disso aqui? A gente só vai trocar esse sinalzinho aqui do meio, né? Então, vai ficar raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por esse termo aqui, que é o conjugado. Então, a gente está multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador. O que vai acontecer aqui? Ó, a gente tem a multiplicação da diferença vezes a soma de dois termos iguais, que é 1 mais t e 1 menos t. O que isso aqui é mesmo? O limite, quando t tende a zero, do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz de 1 mais t ao quadrado menos raiz de 1 menos t ao quadrado. Isso aqui, lembrando de produtos notáveis, né, gente? Mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Era o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Embaixo, a gente tem t vezes raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Bom, então, é o limite quando t tende a zero. Raiz de 1 mais t ao quadrado, corta raiz com o quadrado, né? Fica 1 mais t. E raiz de 1 menos t ao quadrado, também vai cortar raiz com o quadrado, vai ficar 1 menos t. Mas, ó, cuidado, porque é menos 1 menos t. Então, menos isso aqui. E aí, a gente vai ter que fazer o joguinho de sinal aqui, tá bom? Aí, embaixo, a gente tem o t, vezes raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Bom, então, isso aqui é o limite quando t tende a zero. Aqui, fazendo o joguinho de sinal, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 mais t, menos com mais é menos. Então, menos 1. E aqui, menos com menos é mais. Então, mais t. Dividido por t vezes raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. E, por fim, a gente tem o limite quando t tende a zero. Aqui em cima, a gente tem 1 menos 1, pode cortar, né? E t mais t, que é 2t. Aí, olha só, gente. A gente pode cortar o t de baixo com o t de cima. E a gente chega no limite quando t tende a zero. Em cima, sobrou só o 2, né? A gente cortou o t. E embaixo, sobrou só raiz de 1 mais t, mais raiz de 1 menos t. Então, a gente sumiu com aquilo que estava fazendo zerar, que era o próprio t, né? Já que o t era igual ao próprio zero. E agora, sim, a gente pode substituir o t pelo valor que ele está tendendo. Vai ficar 2 dividido por raiz de 1 mais 0, mais raiz de 1 menos 0. Isso aqui vai ser 2 dividido por raiz de 1 mais raiz de 1. Então, 2 dividido por 1 mais 1, 2 dividido por 2. E, por fim, o resultado desse limite é 1. Então, mais uma vez, a gente conseguiu resolver um limite usando o conjugado. Porque a gente tinha a diferença de duas raízes aqui no numerador. Então, acabou sendo viável multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse numerador, tá bom? Vamos fechar fazendo esse aqui, que também é do Stuart. É o limite quando h tende a zero da raiz de 9 mais h menos 3 dividido por h. Se a gente substituir h pelo valor que ele está tendendo, vai ficar 9 mais 0 menos 3 sobre 0. Isso aqui é a raiz de 9 menos 3, no caso, 3 menos 3, sobre 0. E, por fim, dá 0 dividido por 0. Bom, a gente já ganhou uma indeterminação 0 dividido por 0. E aqui em cima, a gente tem uma subtração que envolve uma raiz quadrada. Qual é a nossa saída mesmo? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse numerador, que é onde está a nossa raiz quadrada, né? Então, a gente tem raiz de 9 mais h menos 3. Qual é o conjugado disso aqui, gente? A gente troca esse sinal aqui. Então, o conjugado é raiz de 9 mais h mais 3. Então, a gente só trocou esse sinalzinho aqui do meio. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 9 mais h mais 3. Gente, agora a receitinha de bolo é a mesma. É o limite quando h tende a zero. Aqui em cima é o quê mesmo? A gente tem a multiplicação da diferença vezes a soma. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz de 9 mais h ao quadrado menos 3 ao quadrado. E isso dividido por h vezes raiz de 9 mais h mais 3. Bom, então, vai ficar o limite quando h tende a zero. Raiz de 9 mais h ao quadrado, a gente corta raiz com o quadrado e sobra 9 mais h. E 3 ao quadrado é 9. Então, menos 9 aqui. E embaixo, a gente continua a mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem o limite quando h tende a zero. Aqui a gente tem 9 menos 9. Então, corta. Aí vai ficar h sobre... E mais uma vez, a gente consegue cortar em cima e cortar embaixo. E a gente sumiu com aquilo que fazia o limite zerar, chegar na indeterminação, né? Então, o que nos resta é o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre raiz de 9 mais h mais 3. Agora que a gente sumiu com aquilo que fazia a gente chegar na indeterminação, é só a gente colocar o h, substituir o h pelo valor que ele está tendendo, que é zero. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 9 mais zero mais 3. Então, 1 sobre raiz de 9 mais 3. 1 sobre 3 mais 3, que vai dar 1 sexto. Nossa, você reparou como a gente está evoluindo? Até a aula passada, a gente só sabia duas técnicas para sair do zero dividido por zero. E agora a gente já sabe quatro, né? E essas técnicas vão ajudar muito a gente no cálculo, gente. Não só em limite, como também em derivado, integral. Então, é importante a gente ter essas casas algébricas em mente, tá bom? Então, como que a gente pratica isso? Fazendo exercício. É por isso que a gente vai ter várias aulas de exercício para praticar essas coisas, para a gente saber onde usa conjugado, onde usa fatoração, onde usa divisão de polinômio, e ficar craque nisso, tá bom? Bom, gente, então foi isso na aula de hoje. A princípio, aqui em limites, essas quatro técnicas vão ajudar muito a gente. A gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? E aí, quando a gente chegar em alguns temas mais avançados, a gente vai vendo outras técnicas, beleza? Então, não esquece de curtir o vídeo, comentar as suas dúvidas, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho